Música Ao te encontrar um dia Num cabaré vendendo teu amor Da ilusão que tu vendias Também fui mercador Com grande sacrifício Eu te saltei do lamaçal sem fim Esperando que tu fosses Viver só para mim Quem nasceu para centavo Jamais chegou a cruzeiro Não estava no teu sangue Um lar modeste e ordeiro Mariposa do amor Não serei mais teu otário Tenho mais portas que um cortiço Teu coração mercenário Música Quem nasceu para centavo Jamais chegou a cruzeiro Não estava no teu sangue Um lar modeste e ordeiro Mariposa do amor Não serei mais teu otário Tenho mais portas que um cortiço Teu coração mercenário E eu no tenho mais você Música Tchau, tchau.